E se os desenhos animados fossem realidade? Pessoal, quero que vocês imaginem a cena. Imaginem que vocês estão andando na rua, tudo tranquilamente, tudo certinho, o dia tá maravilhoso, tá tudo normal até agora, até que você encontre um homem na rua. Só que esse homem não é um homem normal, pessoal. Esse homem é o Homer Simpson realista. Mano, olha pra esse Homer Simpson, Rafael. Isso tá muito real, cara. Tá igual, parece ele mesmo, só que realista. E não funciona porque fica muito, muito assustador, cara. Olha o tamanho dos olhos, meu Deus do céu. Não dá, não dá, não dá. Como é que a gente aceita uma coisa assim no desenho? Pois é. Como é que no desenho funciona? Mas na vida real é isso, mano. Meu Deus do céu. Enfim, vocês entenderam? Desenhos realistas, esse é o vídeo de hoje. Bom, vamos lá pra mais uma. Bom, a gente tem aqui, né, o Buzz Lightyear, né? Tudo certo, né? Patrulheira espacial, todo mundo conhece ele do Toy Story, um dos personagens mais legais da série. Porém, será que a gente conhece a versão realista do Buzz? Ó! Legal, hein? Poxa vida, parece um astronauta de verdade. Caraca, essa ficou legal, meu. Essa ficou muito massa. Inclusive, tem até o botão aqui, ó, pra abrir as asas dele, meu. Ele abre as asasinho assim. Mano, esse ficou muito maneiro, cara. Esse eu curti muito, meu. Muito mesmo. Esse tá com traço realista, né? Sim. Não quiseram fazer igual o Homer que ficou com o mesmo formato do desenho. Com a mesma anatomia, né? Pois é, esse aí ficou tipo um homem intergaláctico. Buzz Lightyear, patrulheiro espacial. Poxa vida, desse aqui eu tô orgulhoso, desse aqui ficou muito interessante. Ah, por sinal, pessoal, antes de ir pro próximo desenho, gostaria de convidar vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscreverem aí embaixo, clicar no sininho de ativar notificações, porque isso é muito importante pro canal continuar crescendo e isso me deixa extremamente feliz. Vocês querem me ver feliz? Faz isso. Eu agradeço. Eu também quero ver vocês felizes, por isso que eu faço vídeos todos os dias, duas vezes por dia. E pra você que tá escrevendo agora, saiba que você é miau, então coloca aí nos comentários hashtag sou miau. Opa, pera aí, esqueci o sinalzinho. Hashtag sou miau. Agora funcionou. Sou miau. Ok, olha só. Lula Molusco é um personagem que a gente gosta muito, é um personagem ranzinza, que tá sempre zangado com a vida dele. E ele tá sempre também não aceitando as brincadeiras do nosso amigo Bob Esponge do Patrick. Vamos ver então como seria Lula Molusco real. Que isso, mano? Meu Deus do céu, onde é que ele tá, cara? Ele tá numa casa? Que isso? Que casa é essa? Ele tá num apartamento e o apartamento nem é no fundo do mar, meu. Parece que ele tá derretendo, né? Ele tá derretendo. Ele é uma Lula Molusco, Rafael. Então ele tem tipo um... Todo molenga, todo horroroso, todo feio. Caraca, velho. Eu não ia curtir nada conhecer o Lula Molusco, meu. O Lula Molusco parece tão simpático aqui, ó. Embora com essa cara horrível dele, essa cara de nojo, mas aqui não dá, aqui não dá. Olha o narigão. Fizeram até a mãozinha dele, ó. Verdade! Tem até as mãozinhas... Que massa, que massa, que massa. Porém, não é uma pessoa que eu gostaria de estar perto, com certeza. Olha, Mickey Mouse! Todos conhecemos o Mickey Mouse, o personagem mais atemporal da Disney desde os anos... Desde 1900 e vai lá pedrada! O Mickey existe aqui no nosso inconsciente, pessoal. Porém, será que a gente já viu o Mickey realista? Você consegue imaginar o Mickey realista, Rafael? Ah, eu já vi um rato de verdade, né? Será que é parecido com ele? Pode ser! Pode ser! Um camundongo de casa? Pode ser muito parecido com o Mickey, hein? Inclusive, eu lembro quando criança na casa da minha avó tinha uns camundongos e a gente falava Ó o Mickey! Ó o Mickey! Exatamente isso, cara. Muito bom, mano. Lembranças de camundongo na casa da avó! Nem sei se eu devia ainda lembrar disso. E a versão realista é... Oh! Que fofo, cara! Que fofinho! Que amorzinho! Olha os pezinhos do Mickey, meu! Que anjo! Que amor! Faltou o sapato gigante, né? Sapato amarelo enorme E o calçãozinho vermelho Mas, mano, muito massa! Isso aí parece um desenho animado mesmo, cara! Gostei demais! Ficou legal o traço e a orelhinha dele que é a característica dele É verdade, né? As duas bolinhas Caraca, mano! Muito amor! E o focinhão pra cima Tá muito legal, cara! Tá muito legal! O artista que fez esse, ó! Parabéns! Senhor artista, você... você mandou bem Ficou ótimo! Olha só, olha só! Mal posso ver a diferença! Oh! A gente tava vendo agora um pouco o Lula Molusco Agora tem o Bob Esponja e o Patrick, né? Os caras mais felizes do mundo Os caras mais alegres Os personagens mais aleatórios, cara! Quando que a gente ia pensar que uma esponja Ia ser amigo de uma estrela do mar, cara? Quando que a gente ia pensar que ia se identificar com esses personagens, Rafael? Já parou pra pensar nisso, cara? Uma esponja de calça quadrada ainda E qual é o sentido disso? Não tem sentido! Mas a gente ama esses personagens Porque a gente acha eles legais, bobos, engraçados, divertidos E a versão realista é... Meu Deus do céu, é muito feio! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, cara? Eles tão de mãos dadas, por quê? Eles são amigos, faz sentido Olha o esponja, pessoal! Olha o Bob Esponja Que... mano... mano... Tô assustado Ele já não é mais uma esponja, cara Ele virou um queijo cheddar Derretido Que horror, velho! Que horror! Muito perturbado agora eu tô, meu Muito perturbado mesmo E o Patrick Estrela Virou um monstro Ele pode nos matar a qualquer momento Olha a cara dele de... Tá parecendo um personagem de Dragon Ball Caraca, é verdade! Puxa vida do universo, do décimo segundo universo, cara É um lutador do torneio universal, mano Muito massa Agora, uma coisa que eu não consigo imaginar É esse Bob Esponja aqui Esse pedaço de queijo aqui falando Estou pronto Porque não dá pra imaginar Dá pra só imaginar ele assim, ó Estou pronto É, estou pronto sim, ah Pronto Cara, é exatamente essa voz que esse cara tem, né? Sim Com certeza, cara Com certeza Ai ai ai, muito bom Muito bom Cérebro, olha Talvez essas gerações mais novas de crianças, meu Não conheçam Pink e o Cérebro Mas eu conheço Marcou bastante a minha infância Basicamente, pra quem não conhece, pessoal Pink e o Cérebro é uma série onde dois ratinhos queriam conquistar o mundo E esse aqui é o Cérebro Ele tem um cabeção gigante Porque ele é muito inteligente E também ele é bem malvado Porque ele queria conquistar o mundo E só agora que eu percebi, Rafael Mas, meu, de quem foi a ideia de fazer um desenho onde dois ratos querem conquistar o mundo, cara? Quem é que teve essa ideia, meu? Não dá pra entender Cara, não faz muito sentido, mas ao mesmo tempo faz Porque é um desenho, né? Então... Faz sentido Faz sentido De tanto que não faz sentido, faz sentido É, mas de fato Se a gente até hoje consegue lembrar desses personagens Claro, quem viveu na época Então quer dizer que funcionou, né? E a versão realista do Cérebro é... Legal! Legal, 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 legal Ficou bem mais fofo do que precisava ser Mas o cabeção tá ali Os orelhão tão ali Os olhão vermelho tão ali E ele tá bem intimidador, cara Tá bem intimidador O rabo tá igual, cara O rabo tá idêntico, mano Idêntico Ah, o cientista do Futurama Eu não lembro o nome dele Cientista Supostamente Também ninguém mais liga porque Futurama acabou, né, cara? Infelizmente acabou Uma das melhores séries de desenho animado de todos os tempos Obviamente vai acabar Porque tudo que é bom Dura pouco Esse cientista, cara, parece um velhinho normal Tô até vendo assim Até consigo imaginar A versão realista dele E... Caraca É isso É isso Essa é a versão realista dele É isso aí, cara É exatamente isso Não consigo ver a diferença Um ou outro Não sei qual Tá muito parecido, cara Muito parecido mesmo Até a golinha Do sweaterzinho dele ali, ó Golinha de cientista É bom que fizeram uma manchinha na cabeça dele lá Sim, né? As duas manchinhas aqui, né? As manchinhas de véio Aqui na cabeça Ficou muito bom, cara Meu Deus A atenção pros detalhes É o que faz a gente se identificar com o personagem Caraca, o Rei Gelado Amo o Rei Gelado O Rei Gelado do Hora de Aventura Na verdade é um personagem que tem uma história muito triste Acho que muitas pessoas que acompanharam Hora de Aventura sabem disso Ele não é apenas um personagem do mal Mas ele é um personagem do mal com motivos Você sabia disso, Rafael? Eu não assisti até o final Hora de Aventura Mas eu não sabia, cara Cara, mó legal a história dele É mó triste também Você fica com a mó pena dele, mano Muito legal mesmo A versão realista do Rei Gelado é obviamente Caraca, velho Que massa Que massa Olha que poético isso, cara É o Rei Gelado Na sua fortaleza De gelo Junto com seus pinguins E ele tá muito humano, cara Ele tá com sentimentos, emoções Fazendo carinho nos pinguins Que são os únicos amigos dele Nessa fortaleza gelada Tão longe de tudo Nossa, cara Essa aí me surpreendeu Essa aí eu tô surpreso Ele tá meio entediado ali Tem toda uma... Dá pra tentar adivinhar o que tá acontecendo Só pela foto, né? Exatamente E o narigão dele O narigão tá muito bom Exatamente Essa foto conta uma história, meu E quando uma imagem consegue contar toda uma história Isso quer dizer que é uma imagem boa Então olha Muito massa, cara Nessa aqui Tô impressionado Popeye Eu sou marinheiro Popeye Uma coisa que eu nunca entendi no Popeye, cara Você vai se identificar também, Rafa? Eu acho que o pessoal aí que conhece o Popeye também Cara, quando que hoje em dia O herói da criançada Ia ser um velho marinheiro Com a cara toda, toda deformada Todo torto E com os músculos aqui nessa parte do braço, cara Quando? Quando? Quando, meu? Nunca mais Popeye é uma coisa única Que funcionou na época que ele foi criado E nunca mais vai existir nada parecido com o Popeye Faltou espinafre aqui na imagem, né? Mas vamos ver a versão, né? Realista do Popeye E vamos ver se vai ficar pra... Esse é o Popeye, cara Nossa... Mas o Popeye é tão velho assim? Não, o Popeye não é tão velho assim Ele exagerou Exagerou nas rugas, né? Mas... O olhinho de vidro meio apagado O cachimbo A cara meio torta Meio... Assim Claro, aqui tá bem exagerado Mas o Popeye é meio que assim Dá pra imaginar que o Popeye, né? Com 100 anos Seria alguém mais ou menos assim, né, cara? O Popeye hoje em dia O Popeye hoje em dia Desde os anos 30 até hoje Ele ia tá assim Basicamente Olha! Jessica Rabbit A personagem do filme do Roger Rabbit Na verdade essa personagem já é meio que humana Por mais que ela seja um desenho animado, né? Ela já tem uma... Feições humanas, digamos assim A gente já consegue ver ela como um ser humano Inclusive tá meio exagerada essa foto, né? As curvas dela tão meio... Meio volumosa Meio... Muito... Volume... Né? Né? Vamos ver como seria a Jessica Rabbit humana Ela já é muito bonita Será que ela vai ficar mais bonita ainda? Tá quase igual, cara Quase igual, né? Tá quase igual, mano Tá quase igual E sim! Ela tá belíssima Tá maravilhosa Jessica Rabbit musa Absolutamente musa, cara Ficou muito bom Ficou muito boa essa imagem Pega exatamente a essência da personagem E exatamente como ela é E toda a sua aura sensual Que ela passa Merda Qual que você achou mais bonita, rapaz? A humana ou a não humana Que é quase igual a humana? A não humana Ah não, essa aqui tá mais bonita? É Tá mais volumosa Hahahaha Muito bom Muito bom Muito bom Bom pessoal, e é isso por hoje Hoje a gente viu Personagens, desenhos animados Versão realista E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei E se você ainda não era inscrito Se inscreve no canal E pra você que tá se inscrevendo agora Saiba que você é miau Então coloca aí nos comentários Hashtag sou miau Porque todos nós fazemos parte Dessa família de miaus galácticos Pessoal, muito obrigado por tudo Espero muito que tenham gostado A gente vai ficando por aqui Então até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico Tchau